Oi turma, tudo certinho? Quero trazer um assunto muito importante sobre o Bolsa Família, principalmente para você que está desde fevereiro sem receber, desde março, desde abril, está sem esperança para receber o seu pagamento e você se analisou e percebeu que realmente está dentro dos critérios para estar recebendo aí o Bolsa Família. De repente você teve aquele bloqueio, depois teve o cancelamento ou teve o cancelamento diretamente e agora tem essa dúvida. Existe a possibilidade, a chance de voltar a receber o Bolsa Família? Quero adiantar para você que sim, existe a possibilidade de voltar a receber ainda dentro desse contexto até agosto. Tem muita coisa que vai acontecer e já está acontecendo e por esse motivo você pode estar dentro do programa Bolsa Família novamente, só que existe um porém, tá? Esse porém é os retroativos você pode perder. Claro que o governo não vai dar mole, né? Então, mas você pode sim ainda receber e voltar a receber os seus pagamentos do Bolsa Família. A não ser que, vou até dar uma ressalva na minha informação que eu falei sobre o retroativo, a não ser que esteja lançado, que a Caixa Econômica jogou no sistema para você receber e está ali na sua tela ali, você está vendo quando abre o aplicativo Bolsa Família, vai em ver parcelas, se estiver os valores ali, existe uma grande chance, oportunidade de você também receber o retroativo. nessa situação, já em outra situação, se não estiver mostrando nada, parou em fevereiro e aí existe uma dificuldade para você estar recebendo, mas é isso que eu quero falar com vocês agora aqui nesse informativo. Bom, como a gente já falou aqui com respeito a algumas informações do Bolsa Família que a gente soltou no outro vídeo, então, se está tudo ok com sua área de saúde, está tudo ok também com a educação de seus filhos, se você tiver filho, se for unipessoal também vai estar dentro desse contexto, então, você vai poder estar sendo contemplado já nos próximos meses. Muita gente acabou tentando fazer a reversão e não está conseguindo. Diz quando chega lá que abre o sistema e fala, ó, não está fazendo reversão. O que você vai pedir e vai exigir, né? Por direito, agora não é exigência com moderação. Eu não estou falando aqui a nível de brigar, de gritar, nada disso, mas você pode estar tentando fazer uma atualização dentro do sistema, pois o sistema começa a fazer algumas capturas e análises para liberar os pagamentos daqueles que tiveram seu benefício cancelado ou até mesmo com bloqueio que já tem bastante tempo. Eu não estou falando de bloqueio do nível, é, dois meses, ah, tem dois meses que eu estou sem receber um mês, porque ainda é uma análise que está acontecendo, caso você já fez os procedimentos que devem ser feito, que não é somente atualização, mas sim, é, se você não foi no posto de saúde, vacinar seu filho, pesar seu filho, algo do tipo, então você precisa fazer esses procedimentos. Você fez, tudo beleza, tudo ok. Mas aqueles que já tem bastante tempo com cancelamento, tentaram fazer a reversão e quando chega no CRAS, o CRAS diz, ó, não existe a reversão, não vai fazer a reversão, porque naquele momento no sistema não está realmente fazendo reversão. Então, o sistema do próprio Ministério do Desenvolvimento informou que a reversão, ela está inoperante para algumas unidades do CRAS. Então, muitos funcionários do CRAS estão trabalhando de forma offline. Offline é que não tem como mandar para o sistema, trabalha somente internamente, quando libera, aí eles enviam tudo aquilo que eles já fizeram, naquele dia eles mandam para o Ministério do Desenvolvimento e para o sistema. Mas, ainda assim, vai voltar a reversão e vai ter uma análise, ou melhor, já está tendo essa análise pessoal, uma análise dentro de cada pessoa que tiveram seu benefício cancelado, para saber se teve algum erro do sistema ou não. Mas, ainda assim, é preciso você ter atenção com o seu cadastro único. Gente, olha só, teve algumas pessoas que relataram, ó, tive o cancelamento e eu permaneço no programa, eu tenho o direito ainda de receber, eu me analisei, porque isso aí só você que pode analisar. Me analisei, está tudo ok comigo e ainda assim não estou recebendo. O que você deve fazer nesse exato momento? Agora, após acabar o vídeo, você tem que fazer. Abrir o seu cadastro único, vai pelo aplicativo mesmo, cadastro único, em seguida, faz a exportação, exportar consulta, faz a exportação da consulta, olha como está a consulta simples e a consulta completa da sua renda. Olhe, analise se sua renda teve uma oscilação. Após isso, está tudo ok, exporte a consulta completa para o WhatsApp e depois leia e veja se está tudo ok. Estando tudo ok, existe outro item que é a chave aqui que eu vou trazer para vocês. Bom, você olhou também o CNIS dentro do cadastro único, está tudo ok, mas existe um item. Abra o seu Caixa Tem e observe o Caixa Tem, a sua renda que está ali, pois também isso pode ter afetado. Antes que muitos falem, ah Silvas, mas a Caixa Econômica, o Caixa Tem é só um banco pagador, não tem nada a ver, gente? Tem a ver, porque qualquer informação que tenha no Caixa Tem, são informações declaradas por você ou pelo seu sistema. Caso vocês não fizeram ali nenhuma alteração, eles precisam fazer uma atualização de dados, que isso é uma exigência do Banco Central. Então, baseado nos seus recebimentos, dentro do Caixa Tem, ele acaba fazendo uma alteração. Então, você vai ter que ir lá e alterar ali a sua renda, corrigindo também como profissão. Porque às vezes você fala que você é médico, né, dentro do sistema ali do Caixa Tem, mas no Bolsa Família você declarou no cadastro único que você é pedreiro, ou que você é mecânico, que você é outra profissão. Deram para entender? Então, vocês trocaram as informações. E cada profissão existe uma renda. Então, você coloca que você é mecânico e a sua renda para o sistema, porque o sistema trabalha com FGTS, com RAIS de empresa. Então, tem uma categoria, tem uma base de cada categoria. Então, na sua categoria você recebe dois a três mil reais. Então, dentro desse contexto, se você falar que você está trabalhando, então, logicamente, o sistema ele vai buscar esses valores e acaba dando aí um valor alto. Mesmo que não mostre no cadastro único, você tem que ter bastante atenção com essa atualização. Então, atualiza o quanto antes, porque já está em procedimento, já está sendo encaminhado para que até agosto a gente até vai soltar esse outro vídeo para aquelas mães que têm filhos de 4 a 17 anos para ter atenção, pois também vai entrar nessa captura, tá? Então, apesar de ser procedimentos diferentes de captura, mas agora começa todo esse contexto para tirar e colocar pessoas, como no mês passado já foi a ordem, já saiu a ordem do CBEK para incluir mais famílias dentro do grupo, como assim também vai sair muitas. Então, você que está com o seu benefício cancelado, corrige. O seu caixa tem, as informações do caixa tem. Se você também observou no cadastro único e está com alguma alteração, altera, mas a reversão, ela vai voltar. Alguns não vão precisar fazer reversão, mas outros sim. Então, estejam bastante alertas e atentos no aplicativo do Bolsa Família para ver se não recebeu alguma mensagem. E no caixa tem também é importante você dar um pulo lá no do caixa tem em extratos e futuros e observar se tem algum item, alguma sigla lá mostrando para vocês. Beleza, gente? Então, é uma boa notícia que eu vou trazer para todos aqueles que estão sem receber já há um tempo, mas ainda assim não é para ficar em casa aguardando desbloqueio, tá? Ou voltar à reversão do cancelamento. E sim, arregaçar as mangas e ir até o Crais também podendo observar através do Telegram, tá? Entra na ouvidoria do Telegram e observa porque um grande grupo agora vai voltar a receber aqueles que não receberam e um novo grupo começa a partir do mês de agosto. Vai entrar aí também na lista para aprovação de pagamento. Beleza, gente? Então, é uma boa notícia a todos vocês. Então, fiquem bastante atentos e observando também que aqueles que não receberam podem entrar em contato através do 111 da Caixa Econômica Federal e ver como é que está a situação do seu benefício e se tem algum valor já disponível lá para você sacar mesmo ainda não mostrando no aplicativo. Beleza? Um forte abraço. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e valeu!